Fala Rebelde! Beleza? Lando na Aero com mais um vídeo pra vocês. Hoje trazendo uma jogatina em Savod, diante a Aero, um dos meus vídeos favoritos. Entrei na metade da partida, deu até pra fazer um cadeazinho bem legal. Espero que gostem do vídeo, não esqueça de deixar seu like, comente e compartilhe pra dar aquela força pro canal. E se não for inscrito, se inscreva. Fui! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.